Como um guaxinim, o nariz é muito sensível a coisas como poeira e pó. Pó. Já percebe que ele é drogado, né? Aí, se a gente for tentar avançar, sei do que ele fala. A cara desse doente, velho. Você vai se perder graças a mim. Tô tentando... Ah, e o guaxinim drogado aqui, ó. Aí, que é, mano. Esse guaxinim drogado, ó. Ih, é, é, drogaço. Vamos lá, vamos drogar ele aqui, mano. Calma aí. Se liga, se liga, ó. Aí, ele ficou doidão, mano. Ó o barulhinho. Dum, dum, dum. Era o Mario.